Música Agora a gente já se ajustou Daqui a pouco vocês vão conferir como foi o jogo treino do Santa Cruz Alguns reforços no esporte e também as novidades do Náutico E aqui no estúdio, ó, paredão da ilha, magrão, ídolo da torcida rubro-negra Só que antes a gente começa com Copa das Confederações Música O chute no traseiro parece ter ficado pra trás O secretário-geral da FIFA deixou claro que as críticas à organização da Copa do Mundo São águas passadas Jerome Valk disse que o clima entre o governo brasileiro e a federação está ótimo O ministro do esporte entrou no espírito E brincou quando a tradução simultânea falhou Bem na hora em que Jerome Valk falava Só pra registrar que o governo não teve nenhuma responsabilidade nisso Agora o maior desafio do Brasil é a Copa das Confederações Marcada para junho do ano que vem A competição será o teste final antes da Copa do Mundo E a grande preocupação dos organizadores é a conclusão das obras nos estádios Como Maracanã aqui no Rio de Janeiro Maracanã, aliás, onde o Brasil só joga se chegar à final Antes, na primeira fase, passa por Brasília, Fortaleza e Salvador Se ficar em primeiro, disputa a semifinal em Belo Horizonte Além da seleção brasileira, Espanha, Japão, México e Uruguai Já tem presença garantida no torneio Três vagas ainda estão abertas O que também já foi aberto é o período de apostas para a final da Copa do Mundo de 2014 Brasil e Espanha seria ótimo Brasil e Argentina Adoro A alegria reflete o desejo de mostrar que FIFA e governo estão mesmo em sintonia Proposta que está até no slogan do Mundial Juntos num só ritmo e três partidas estão confirmadas aqui na Arena Pernambuco E as datas também, 16 de junho, 19 de junho e 23 de junho O governador Eduardo Campos confirmou que a Espanha vai ser a seleção do primeiro jogo Na Copa das Confederações aqui na Arena Pernambuco E aqui a gente recebe o ídolo da torcida rubro-negra, Magrão Bom dia, Magrão Obrigado pela presença A gente já chega com pergunta do torcedor Pelo arroba replay TV Jornal Tem tweetada no ar Tweetada para o Magrão do Pedro Ferreira Magrão, quando você pensa em parar no futebol Vai terminar sua carreira no esporte? Eu pretendo parar Dois, três anos, né? E quem sabe no esporte Meu contrato acaba agora E se o esporte me procurar para renovar, eu renovarei Senão, procurarei outro time, né? Seu contrato acaba quando, Magrão? Dezembro desse ano Dezembro desse ano E o time do Magrão, viu, torcedor? Vai recebendo reforços Um novo atacante e outros jogadores de dentro do próprio elenco Todos querendo aproveitar esse período sem jogos na Série A Intervalo grande entre um jogo e outro É bom para fazer algumas reformas no estádio Máquinas e homens trabalhando Para deixar tudo nos trinques Ajustes necessários na estrutura Ajustes também no time Para deixar a décima colocação Vencer a primeira no Campeonato Brasileiro E começar a olhar os adversários Do alto A gente quer mais Depender, eu vou ficar em décimo Eu quero ser campeão, filho Depender de mim, eu quero ser campeão E a gente jogador, a gente tem que se penhar ao máximo Vai ser todo jogo, uma final Para a gente poder chegar, quem sabe, lá em cima O time só volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Palmeiras Tempo bom para trabalhar Eu avalio como positiva Porque, claro, é gostoso, né? Está jogando sempre Jogo atrás de jogo Mas eu avalio como positiva Mesmo porque Quando você tem um novo comandante É importante que ele passe Todas as O que ele tem O que ele pensa sobre um time E é importante você ter um tempo bom De treinamento Para se encaixar nessa nova filosofia Tempo bom também para o técnico Wagner Mancini Que aos poucos vai recebendo algumas novidades nos treinos E elas vêm de dentro do próprio clube O Williams e bola é um bom sinal O atacante se recupera de uma fratura na perna E agora busca a forma ideal E ele não foi o único a deixar o departamento médico O volante Hamilton já está de volta O volante Germano depois de mais de seis meses também E não para por aí O atacante Roberson E o zagueiro César Também já estão à disposição do comandante E ainda faltam mais três Jael e Naldinho Eles apresentaram lesões musculares Esse tipo de lesão demanda em torno de 21 dias Para a recuperação Eles estão em torno de 15 dias O William Rocha Ele ainda foi submetido a uma lesão De uma cirurgia de lesão de ligamento cruzado anterior E demanda seis meses Ele está no quarto mês E ainda vai ter um tempo de dois meses Para a recuperação total do atleta E sabe quem passou por exames médicos E em breve vai poder reforçar o grupo? O novo atacante Henrique O contrato e a documentação Nas mãos dos empresários Na conversa Negociação E aí, nessas imagens O momento da saída para outros exames Ele fez uma avaliação médica O exame físico E fez o início da avaliação fisiológica Com o Inaldo Onde fez a avaliação com o isocinético E fez a composição corporal Primeira parte, tudo ok com o Henrique Obrigado, doutor Steinberg Vocês estavam conferindo aí O zagueiro César treinando, né? Só que esse foi o último treino de César no esporte O contrato com o jogador se encerrou ontem E a diretoria não renovou Uma decisão correta da diretoria, na sua visão? Marcial Júnior, bom dia Bom dia, Diego Um abraço aí para o Magrão Diego, no momento que o esporte tem A quantidade de zagueiros que tem E o César passou um bom tempo fora Então o clube disputando uma primeira divisão O clube como empresa está no direito De renovar ou não com o atleta Mas foi um jogador importante para o esporte Eu acho que tem mercado Numa primeira divisão Pode jogar sim o César Ou até numa Série B Caso não consiga um time na Série A Bom profissional, bom caráter Eu acho que Teve o ciclo dele no esporte, né? Viveu a direção No momento com a qualidade que já tem no elenco Pôde sim dispensar o César Ok, boa sorte para o César O torcedor quer fazer mais perguntas Para o nosso convidado Magrão Tem tweetada no ar Arroba Replay TV Jornal Tweetada da Marina Laura Sobre esse assunto O que é que o Magrão achou Da saída do César? Com a palavra Magrão A gente lamenta A gente fez uma amizade muito grande Aqui no esporte Um grande jogador E uma excelente pessoa Mas a gente sabe A decisão da diretoria Que uma hora Isso daí ia acontecer Que nem no meu caso Uma hora eu vou parar também Mas a gente esperava Que ele pudesse dar sequência Conosco, né? Você esperava que ele renovasse? Eu esperava que ele renovasse Dessa sequência Porque ele é um jogador Que tem uma qualidade Uma boa qualidade E que poderia nos ajudar Nesse campeonato Magrão, daqui a pouco Você bate mais um papo com a gente Só que o Marcel Magrão A gente vai falar De um dos grandes rivais Do time do Magrão Do esporte Que é o Santa Cruz Que fez um jogo treino ontem Em Paulista E recebeu muito apoio da torcida Jogo treino Numa tarde de quarta-feira Santa e Timbaúba Nem vestem uniforme Estádio vazio? Que nada Sem previsão de jogos oficiais Os tricolores estão secos Para ver o time jogar Trazendo um quilo de alimento Para as vítimas da seca Mais de mil deles Vão ao estádio Ademir Cunha Em Paulista Também para ver o time Se está afiado Para o campeonato Isso é um jogo até bom E a gente também Matar um pouco a saudade Fazer o que né Já que o 13 E o Brasil de Pelotas Fizeram o favor De complicar a nossa vida Vamos jogar Já que tem Vamos jogar Adversário não importa Adversário não importa O que importa É estar com ele aqui A torcida é animada Mas o jogo é morno Quem marca primeiro É o time do interior Que vai disputar A A2 estadual Com o Eliel Mas os gols de Wesley E Denis Marques Deixam a galera empolgada Estava com vontade De extravasar realmente Para colocar tudo para fora Porque para mim foi Foi um mês e meio De muita angústia e sofrimento No segundo tempo Muda o time inteiro Chance de alguns Navatos mostrarem serviço O lateral esquerdo Jefferson O meia Vitor Hugo Que está em testes E o atacante Paulista Que balança as redes Antes Caça-Rato Tinha feito de cabeça De presente Ganhou uma chuva De camisas Para autografar Dia de celebridade Para o atacante Que há poucos meses Era um dos mais criticados Da equipe Ao final O 4x2 Para os tricolores Valeu mais Pelo contato Com a torcida E a chance De observar As peças novas Já vai sentindo Logo o clima O ritmo O espírito Que é jogar no Santa Cruz Eu falo sempre Para jogar no Santa Cruz É como o Corinthians Tem que ter personalidade E os jogadores Estão demonstrando isso Acho que os dois títulos O acesso E o momento Que está vivendo o clube A tendência É que a gente Cresça ainda esse ano E alcance o objetivo Maior Que é o acesso A Série B Então Nós estamos com um grupo forte Adversários como esse Seleção Timbaúba Servem de parâmetro Para um amistoso Servem de referência Num jogo treino Como esse Não, parâmetro não Não tem jogadores profissionais Porém Para manter o grupo Em atividade Para o treinamento Para observar jogadores Que é o trabalho Que você está fazendo É muito legal E mais legal ainda A torcida ter ido Participar Dessa iniciativa De levar o alimento Para os nossos irmãos Necessitados Dessa seca Assolados pela seca No sertão Eu acho que Valeu a pena sim Porque manter o santo Em atividade Enquanto essa danada Dessa Série C Não começa Ok E agora momentos especiais Do Magrão Magrão Vou soltar aqui lances E aí queria que você comentasse Você lembra disso daqui? Solta Não Não é a defesa Solta por favor A gente está falando Do Magrão O goleiro O lance com o Rogério Senni Solta pra mim por favor Foi um gol Vai falando Magrão Foi um gol Um jogo em 2007 Contra o São Paulo Levar um gol De goleiro estranho É estranho Mas é um cara competente E muito qualificado E aí teve um pênalti Teve um pênalti Onde eu pude praticar a defesa Um lance aí Qual a sensação aí A sensação foi Foi muito gratificante Até mesmo porque Eu falei Pô não é possível Tomar dois gols No goleiro Numa partida só Então eu falei Tem que pegar a espelha Isso foi em 2007 2007 E entrar pra história Dois gols de goleiro No jogo O Fábio do Cruzeiro Que já fez isso Já tomou dois gols Do Rogério Senni Eu falei Eu não vou querer Repetir essa atuação Mas o Magrão Não fez gol de pênalti Na Copa do Brasil Você cobrou em São Januário E fez o gol Falando em São Januário O lance que você entrou Pra história Não sei se você ficou triste Foi esse aqui Triste pela derrota Mas Gol mil do Romano Gol mil Pra mim Não veio diferença nenhuma Fez assim de ficar marcado Mas Pra mim Eu levo Te marcou também isso na carreira? Não Marcou ele né Marcou o Romano Marcou o Romano Que faz o belésimo Agora Marcel Magrão Um momento que serve De muita lição Pra todos os seres humanos A gente registrou aqui no replay Magrão Um passado Que serve de aprendizado Eu caí na onda de Começar a tomar cerveja Caí na onda De começar A tomar cigarro Caí na onda De depois disso Usar maconha E chegou um momento Na minha vida Com 17 anos Que 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 me ofereceram A cocaína Quando eu usei essa droga De repente assim Eu comecei a olhar Doido né Tava doidão Comecei a olhar Pra aquele presídio assim Aí deu uma voz No meu ouvido Que disse assim Se você continuar Nessa vida Nesse caminho O seu lugar vai ser ali Que lição você aprendeu Com esse passado Magrão A lição que Todo jovem Não deve seguir Porque É um caminho Que parece É um caminho Que traz felicidade Mas é uma felicidade passageira É um caminho Que leva a perdição Você Acaba Estragando A sua vida A sua família Então Pra que todo jovem Não entre nesse caminho Porque Eu tenho amigos Tive amigos Colegas Que entraram nesse caminho E não conseguiram sair Falar um pouco mais De felicidade A gente mostrou Alguns gols Do que o Magrão levou Mas um momento especial Com certeza Para o Magrão Foi esse aqui Ali no peito Os jogadores Se abraçaram Levantaram a taça Depois foi a vez De saudar a torcida A maior felicidade Foi a Copa do Brasil Logo depois O Libertadores Marcou isso na carreira Também foi um momento Marcel Sem dúvidas O gol marcado Que eu falei Em São Januário Em São Januário Ele levou o gol de Romário Mas fez um gol de P Também na Copa do Brasil É verdade A Copa do Brasil Foi o marco Para o esporte Para a sua carreira Foi o marco O maior título Para mim E acredito também Para o esporte Para a maioria dos torcedores Até onde vai o esporte Nessa Série A Magrão? A gente está trabalhando muito Para que o esporte Venha a ser uma grande equipe E consiga os objetivos Que sejam campeonatos internacionais Até onde vai o esporte Nessa Série A Marcel? Eu espero que vá longe Para o Munal também Que ocupem o lugar Na Sul-Americana Ou se não puder Na Sul-Americana Pelo menos permaneçam Mais um ano Ele viu o Magrão Segunda rodada Você já foi escolhido Um dos melhores Da rodada O melhor goleiro Você esperava já Brilhar já na Série A De repente Já numa segunda rodada? Não, não esperava Mas a gente trabalha Para isso A gente tem o professor André Que é um excelente profissional E graças a Deus A gente conseguiu Na segunda rodada Ser o eleito O melhor goleiro da rodada Isso daí é fruto do trabalho Tá ok Magrão Obrigado pela tua presença Mais sucesso Que Deus abençoe sempre Marcel Boa tarde Boa tarde Magrão Boa tarde ao torcedor Que já sabe Tudo que é bom merece replay Merece replay Tchau Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde